Música Bora a gente falar de Eudora aqui no programa E conforme a gente prometeu semana passada Matfix fixador Não, esse é Matfix o batom Esse aqui é o fixador de maquiagem Vocês lembram que tinha o Fix Divine E antes que você adivinha Voltou Que era maravilhoso Voltou melhor ainda Ele já é com a mesma fórmula Porém com o efeito de duração maior Deu 8 a 10 horas E realmente dura Realmente dura, né Ana? A 15 Estimulou o braço, deu a distância do rosto Passou e deu Eu só dei uma passada O que mais temos de novidades aí, Ana? Bom, nós temos a caneta universal agora Para sobrancelhas Isso é uma inovação, não tinha em Eudora Também vem nessa linha Eudora Glenn Ela é bom porque ela vai suprindo as falhas, né? Para quem não tem, enfim Precisa Sim Não tem design ou e tal É sensacional Depois Eudora Glenn Vem com dois Duas cores de cajá Eu trouxe aqui o preto absoluto Com o esfumador A ponta e a cor E o preto no outro Tá, e tem o marrom e o preto Tá Gente, considerando que A Eudora tem uma super qualidade A Eudora é do grupo Boticário E tem um preço muito bom, não é, Ana? Preço excelente Excelente Não tem A caneta delineadora nova Mesma fórmula da outra Tá, né? Mas em Eudora Glenn Porque a outra já é boa É, já é boa Ela vem com a ponta um pouco mais longa E mais firme Para o traçado ficar melhor Tá, gente? É a única diferença Depois A gente vem para a linha de batons O que a Eudora lançou? A Eudora Glenn Nessa linha Os batons Vou pegar aqui na mão Deixa eu melhor pegar Velvo Timate É um batom super gostoso Peguei o pink Não, vamos pegar outra cor Vamos pegar o nude O nude Chama a carne Quando usa e quando usa E nude atendente Ó Ele é mate Ele transfere quase nada Ele deixa a gente com a boca cheia Cheia Preenche bem Ele é muito agradável de passar É, olha Eu adorei Eu estou apaixonada E isso aqui também é maravilhoso Os matificos retornaram O pessoal deve que repararam Principalmente as minhas clientes Me perguntavam Ah, os matificos Calma Estão votando em Eudora Glenn E tem Cinco novas cores Tá Além tem o nude exclusivo Que já tinha Ó gente Vou mostrar pra vocês O que eu vou levar hoje É esse aqui Que é o Terracota É Tá Que é uma cor bem natural Nude de verra coxa Tá É a cara da carreria Eu estou com um tom que nobre Não, eu vou te dizer Que aqui tem vários Que são a minha cara Mas hoje eu vou nesse aqui A tendência são os nudes de novo Vem os nudes É que agora voltou aquela questão do Boca tudo, olho nada Olho tudo e boca nada É, sempre Sempre tem Esse aqui é o top nobre Esse aqui é o café Que é uma cor que eu dou a lindinha Tem o nude rosê Que lindo Muito lindo Lindo Tem o rose ilustre A gente tem o nude exclusivo Tem o malva precioso Ah, esse aqui Olha É minha paixão Não, tão lindo Um mais lindo que o outro É E eu vou confessar Que eu estou sem óculos Mas acho que esse é o nude exclusivo Estamos Eu também Não posso ter esse Mas eu acho que é o nude exclusivo Então assim A fórmula do Matfix É importante Pra todo mundo Ela não mudou Oito horas de duração Lembrando daqueles segredinhos De passar, né gente Esfoliar o lábio um pouquinho Um vez por semana Hidratar Passar Nesse dá pra passar Passar a base por baixo Passou a base Vem com ele É um batom líquido Não erra Faz o contorno Preenche lá Oito horas de duração E ele não transfere Eu amo, né Ana Porque a Ana Além De trazer esses produtos maravilhosos Ela nos dá uma consultoria Porque isso é importante Porque a gente consegue tirar Todo o potencial Usar Todo o potencial do produto Que não é Ana Liga agora Chega lá E eu dormo Encomenda esses produtos maravilhosos Porque olha Tá indo como água E são produtos maravilhosos Com preço muito bom, né Ana? E essa base mousse Pra quem tiver com pressa Olha, pega um batom nude Desse aqui Ou um terracota Que eu amo E tá prontinha, né? Uma base Rapidinha base mousse Pão fixador de maquiagem Um batom no olho Sobrancelha Recebe a Ana Na sua casa No seu trabalho Ou se quiser Ela deixa só na portaria Ana Deixa Semana que vem Falando comigo no whatsapp A gente combina tudo Obrigada Beijo Beijo Beijo